Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Eu já estou aqui para a nossa próxima missão repetida, que nós vamos repetir. E galera, eu gostaria de pedir desculpa para vocês já, porque repetindo essas missões, estão fazendo alguns pedaços da história aí, mas não seja nada assim que vocês estejam perdendo, mas também não era do jeito que eu queria trazer para vocês. Mas eu espero que vocês me perdoem por essa falha, eu não tinha percebido, e infelizmente seria inviável eu pegar o jogo do zero para gravar de novo as partes que vocês não viram. Seria completamente inviável isso para mim. Então, desculpa se eu não vou fazer isso, mas o conteúdo principal mesmo vocês não estão perdendo. Alguma coisa que eu achar relevante aí, eu vou sempre estar falando aí para vocês, tá certo? Mas vamos para a nossa próxima missão aí. Vamos lá, porque essa próxima missão também é bem legal. Vamos lá. Beleza, essa missão começou no lugar certo, então essa aqui vocês não vão perder nada. Mano, é muito alto. Não, não é. O que você está fazendo? Não, realmente. Porque eu sempre ouço a mamãe para isso, a coxar isso. Não, não, não. Não, não, não. O que? E aí, você assiste seu filme de entretenimento. Você assiste o porn, não, não. Não, não. Não, não. F*** você! O que a f***? Desrespecável, pequeno assalho! Eu não acredito que você fez isso, é minha TV. Você não fala para mim assim. Eu não acredito que a mamãe estava certo sobre você. Você não conhece nada melhor e você não pode ajudar, mas você é um assalho. Então, por que você não faça algo, então? Além de você estar lá, por que você não me engança? É isso que você quer? Ser atado por seu filho? Sim! Não, eu só quero que você faça algo. Além disso, senta lá, comer. Sim, ótimo. Obrigado pela guiência, pai. Isso significa muito. Espera. Eu só estou tentando te ajudar. Sim, bem, nada diz que eu te amo como eu me engançoar minha f*** TV. Nada de tudo. Ah, moleque de manha, rapaz. Eu estou desculpando. Eu só queria que nós pudemos fazer coisas juntos. O que coisas? Eu não sei. Ir para camadas, jogando bola. Você sabe que eu tenho um bom glans. Bicelada, então. Bicelada? Você quer ir em uma f*** de bicelada? Ok, ok, vamos em uma f*** de bicelada. F*** de mim. Uma bicicleta de bicelada ao Spoochee Beach? Ok, pai. Eu tenho apenas o que te mostrar. Eu não sei o que você... Esse dia estava indo tão bom até que você apareceu. Você sabe isso? Ah! Você é sorte de ser até a casa de fora. Até que o bairro está começando. O que é o grande problema? Se tudo isso acontece, você pode apenas fazer a morte e começar tudo. Eu estou indo gris, ouvindo essa f***. A mudança de bicicleta. Oh, é isso aí. Como eu... Eu tenho que desenvolver minhas próprias sensibilidades morais, quando você é tão... incrível... F***-fez. 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 Eles apenas tomaram a receita de sua propriedade com o pagamento de pagamento. Se fosse algo além do que você me disse, então isso é sobre você. Tudo bem. Eles roubam isso. E quem sabe o que eles fariam se encontraram. Mas eu não esperava ou queria que eles se matasse. Você acha que eu vou deixar alguns caras de descanso com meu filho? Olha. Eu sabia que você era um bom cara, mas... Oh, um bom cara. Um crook, um assassinato, um fio, um lixo. Eu acho que eu fui todos esses nantes de uma vez ou outra, certo? Eu, 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 eu sempre pensava que eu era o bom cara. Deus, help o planeta morali que sua geração nos deixou, se você é o bom cara. Sim, de qualquer forma, eu sempre sabia que você era o tipo de pessoa que não deixou outras pessoas se derrubar, mas eu não tinha visto isso acontecer antes. Aqui estamos, no lugar de renta de bicicleta. Por favor, não atire o cara de renta de bicicleta de bicicleta de, tipo, força de hábito. Sim, isso é eu. Agora os dois iam apostar a corrida de bike. Se eu te derrubar até o fim do pio, você está me achando uma nova TV. Bem, eu vou falar com você, tchau. Olha, o moleque para, que é bicicleta, como é que eu aposto a corrida desse jeito? Ele é um loser. O fim do pio, tudo bem. Mas se você derrubar, você vai fazer algo com sua vida. Diga-se, pai. Você está acelerando. Essa é a condição que um triaclon vai te matar. Prova de chegar atrás desse maluco. Estou sendo hipnotizado, com as vingas que se espalham. Olha lá, já ficou para trás. Eu não vou poder parar essa coisa. Se você bicicleta um pouco mais de quilômetros, nós vamos poder fazer um pouco de gênero de um pouco de gênero. Eu nunca vou bicicleta com o homem que perdoou o meu flat-screen. Ei, não tem jogos de vídeo de fitness que você pode jogar agora? Isso custa muito, muito, mas eu não me importo. Não é o ganho, James. É a condição que custa. E acelerou de novo. Você não vai passar. Oh, você está no oceano? Você está só estando com o sujeito. Você tem que trabalhar na sua fitness, Big Mouth. Não se desculpe, não dê-lhe o prazer. Agora, deixa eu pensar. O que eu vou fazer com todo esse dinheiro de TV? Clear? É verdade? Você vai desculpe primeiro, homem. O que é maluco? Ele é um gordo mole. Se eu tiver um ataque de coração, é a sua culpa. Vamos lá, Jim. Continua a pressa. Ok, vamos terminar a corrida. Eu nunca vou bicicleta com o homem que perdoou o meu flat-screen. Ei, não tem jogos de vídeo de fitness que você pode jogar agora? Meu amor tem que desculpe, mas o humilhante faz isso tudo bem. Parece que você está achando o seu próprio TV. Você sabe, isso é realmente bom, pai. Bondação, bons momentos. Sim, sim, estou dando o meu melhor shoto. Vamos, estamos divertindo, certo? Você não sabe divertir se sentiu no seu rosto. Ah, vamos. Eu quero dizer, por que eu tenho que desculpe a sua mão por essa crise mid-life-crisis coisa? E por que você não tem o seu rosto em Traci? Por que Traci não tem um carro que ela não pode pagar para que as pessoas que as pessoas brinquem em nossa casa. Traci não se desculpe ou destrua minha minha casa. Isso é só porque ela está muito ocupado por pessoas que se desculpe por pessoas que estão na TV. Você não fala sobre a sua irmã dessa maneira. Eu me desculpe, mas é verdade. Eu quero dizer, em relação a sua Livre Invader page, ela está ficando com produtos e porno-guys porno-guys Ah, foi por isso que ele levou ele aí. O que? O que faz o seu rosto parecer como um rosto de refúgio? É, mas o meu yacht é mais bonito. O que faz uma jovem, impressionante, garrafa-se e espalha-se? Essa é a razão que você me trouxe aqui, não é? Você é f***! Ah! Pai, espere! Pai, não, 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 não. Olha, o Michael tem bastante fôlego, cara. Para um fumante. Oh! 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 O meu é que é bem mais bonito Obrigada Eu sou uma dança Sim Sim Vamos lá Mésar eu estou aqui Me e me lembrançando, esses são meus amigos Sim, você me lembrançando, cara Eles estão fazendo porno aqui Mãe vende a casa para eles no ano passado O que? Sim É isso Você acha que eu faço isso? Não Ei, não é legal, cara! O que você está fazendo agora? Eu gosto disso! Você é tão louco! Vem! Pai, você tira, esses caras são sérios! Sim, eu sou eu! O que você viu no meu barco? Ah, caralho! Vem! Agora! Eu estou a ficar vivo! Vem tentar, Will! Vem! O.N.G. Eles estão vindo! Vem para o outro lado! Se você diz assim, Trace! Eles estão gravando! Eles estão gravando! Nós vamos perder eles aqui! Quem são essas pessoas? Oh, você sabe? TV pessoas, celebs, serious drug dealers... Desde quando são TV pessoas e drug dealers começam a se descanso? não é? Vem, pai! É Los Santos! Vem! 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 Vem, assustadoras! Vem! Vem! Vamos! Vem! 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 Se você nos matar, você vai ser julgado e o C-Sharp vai ser empolgado! Dottie, você apenas o matou! Ei, não se preocupe, é incrível o que a medicina moderna pode fazer! Você não consegue ver que ele é um psico? Vá! Deve nos matar e nos ajudar logo! Pronto. Preserve o vídeo. Eles são todos mortos, eu não acredito nisso! Só se calma, eu fiz o que eu tinha que fazer! Deixe-me levar você para seu irmão! Eu sou um acessório para o suicídio! Não, você não! Você é um acessório para a defesa própria! Eu tenho que ser uma witness? Porque eu... Eu, tipo, fiz um golpe! Você fez um golpe? Sim! Eu fiz um golpe e isso pode fazer minha testemunha inadmissível! Você não está perdendo nada! Não haverá uma testemunha, se você estiver em uma testemunha por fazer o golpe! Depois que você arruinou meu dia, roubou minha amizadeira, caçou eles, e eu sou a testemunha? Eles começaram! E nós não estaríamos nessa maldade, se você não estivesse perdendo nada de porno porno, e conseguisse roubou! Ah! Você não sabia que eu me roubou até que eu te disse que eu me roubou! Então, então... Aqui ele está! Jemmy, você dohado! Você! Você coa de mal! Não! Ele é o maluco, ok? Ele acolhou a minha TV e me levou à praia. A praia, com a minha pele. Então o que? Você lhe mandou despoilar a minha vida também? Eu não sabia que ele ia vir para você. Eu só lhe disse onde você estava. Ele tinha aquele louco louco nos olhos, sabe? Como você encontra algumas vezes e ele só foi. Eu estou com uma caca. Vindo com você. Como eu só conduzir a sala? Você arruinou minha vida. E acabou a missão, galera. Nessa missão vocês não perderam nada de diálogo extra. Oh, ouro. Muito bom. Muito bom. Se você está lá, então está aqui. E eu estava tipo... Uau! Três palavras. Cláudia. Olá! Boa! Boa! Você também, amor. Vamos lá. Boa! 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 Eu já tenho ele gravado bonitinho, já tenho editado bonitinho, é só eu passar para vocês assim que vocês assistirem todos esses, beleza? Então espero que vocês tenham gostado dessa missão e vocês tenham visto que o Michael não tem sorte na família que ele tem. Deixa eu desligar isso aqui. Então, estou fazendo tudo errado, peraí. Espero que vocês tenham gostado aí. E é isso aí, galera. Agora, conto com o like de vocês, os não inscritos, por favor, se inscrevam. Galera, eu estou recebendo um feedback muito legal de vocês aí nos views, os vídeos estão tendo bastante views, entretanto, não é correspondente com a quantidade de likes. Eu sei que nem os canais grandes a quantidade de views é semelhante à quantidade de likes, mas vamos tentar dar uma melhorada nesse aí, galera. Se você gostou, não sai do vídeo sem deixar seu like, beleza? E se não é inscrito, se inscreva também. Se inscreva e assine o sino das notificações aí para vocês ficarem por dentro dos próximos conteúdos, beleza? Agradeço a todo mundo que me acompanhou até aqui. Fiquem todos muito bem, galerinha. E até o próximo vídeo.